Se estiver com tosse, febre ou dificuldade respiratória, tiver regressado de uma área afetada nos últimos 14 dias, ou se teve contacto com algum caso confirmado de Covid-19, não se dirija ao seu médico ou às urgências. Ligue para o SNS24 e siga as recomendações. Seja um agente da Saúde Pública ou um Conselho da Direção-Geral de Saúde.